Olá pessoal, boa noite! Como é bom estar na sua casa nesta quinta-feira agitada do futebol. Então não vamos perder tempo e conferir o que vem por aí. Atlético vence o coxa no orto e segue na cola do líder esporte. O Cruzeiro perde para o Grêmio em Porto Alegre e amarga a terceira derrota seguida. Jô deixa o galo e vai para os Emirados Árabes. E se muito mais, agora no Só Esportes. Só Esportes desta quinta-feira está no ar e a partir de agora eu quero você comigo mandando a sua mensagem, a sua opinião. O nosso Twitter é o arroba só esporte tv, o facebook barra só esporte tv e o e-mail participe arroba programa só esporte ponto com. E você pode nos assistir de qualquer lugar do mundo. Só clicar no nosso link do Twitch Cam que já está no Facebook e também no Twitter e conferir em tempo real tudo o que rola aqui no Só Esportes. E hoje é ele, o cara. Boa noite, Álvaro Damião. Boa noite, Yara. Um abraço para você, para você que está em casa, que nos acompanha. Obrigado pelo carinho da audiência. Breno Galante, boa noite, Breno. Boa noite. Uma noite anterior aí com dois grandes jogos. A gente vai ter que discutir aqui muita coisa, erros e acertos e hoje várias novidades aí dos times mineiros. Ramon Salgado, queridíssimo, boa noite. Seja bem-vindo. Ô, querido, é você, Yara. Um abraço para você, para quem está em casa. Mais uma vez, se não é o Fábio, se não é o Fábio, onde seria uma sacola? Vamos começar o programa falando de coisa boa, porque o Atlético recebeu o coxa no Independência e venceu mais uma, 2x0. Então, enquanto a gente comenta, lança da partida. Coloca aqui para a gente. Vai falando aí que eu estava lá em Porto Alegre, está só ouvindo. Ó, o time que faz um gol aos 45 minutos, ele já volta cheio de gás, cara. Foi o que aconteceu com o Atlético. É, mas o Leveria, ele teve que mudar o esquema tático dele, né? Como a gente falou ontem, né? Entrou já com dois volantes, então a gente teve a volta do Leandro Donizete. A oportunidade criou, né? É, muitas. Mas da mesma forma também, Álvaro, no primeiro tempo, o Curitiba, ele ficou muito recuado. A situação dele ter colocado o Marcos Aurélio no banco, que me causou estranheza, porque jogador experiente, de bom toque de bola, mudou o jogo quando ele entrou no segundo tempo. Virada bonita do Thiago Ribeiro, hein? E rápida. Porque o Thiago é um cara de área, de pequena área, né? E aí você vê ele fazendo um gol desse, que você vira, que gira o corpo, olha, isso é um gol de um pouco. Thiago, que foi o nome do jogo. E ali, e aquela por ser que fez o gol ali, ó, não é a dele, ele gosta mais pelos francos, né? É. Mas ontem o Levi mudou muito o lado dos dois. Inclusive ele alternou a direita e a esquerda, o Carlos com o Thiago Ribeiro. O Thiago Ribeiro foi, pra mim, a melhor partida no Atlético. Muita movimentação, a gente vê ele do lado direito, ele aparecendo do lado direito, ele sempre cai pelo esquerdo, né? Fazendo o segundo gol. Começa e termina a jogada. E o Ney fez uma retranca danada, ele fez uma... já era esperado. Eu tava lá em Curitiba no domingo, fazendo o jogo do Cruzeiro com o Curitiba, e depois do jogo eu fiz uma matéria especial com o Ney Franco, lá pra Rádio Tatiaia. E ele falava que vinha a Belo Horizonte pra poder buscar um bom resultado. Eu falei um empate, né? Ele falou, é, um bom resultado. Não tem dúvida. Então vinha trancado. Não vinha aqui pra poder abrir o jogo. Ah, vai ser um grande jogo. Não vai. Se dependesse do Curitiba, eu já sabia que não seria um grande jogo, porque ele deixou isso bem claro na entrevista dele. Agora, o Atlético é superior ao Curitiba. O Atlético mostrou ontem o que ele é no campeonato, né? Eu não tenho dúvida que o Atlético vai fazer nesse campeonato, não. A gente não pode esquecer, ou deixar de falar, que o Curitiba teve chance. O Elton Paulista teve três chances claras de gol de frente com o Vitor e não fez... Foi até uma sorte, porque podia mudar a história do jogo, né? Porque um time desse faz um gol, aí se fecha e já era. Mas a possibilidade do Atlético ganhar o jogo, como ganhou, ela era... Era grande, nem maior. Ela era, claro. Mas o que eu falo é que alguns pontos ainda tem que ser revisto isso no Levy, mesmo jogando com dois cabeças de área. Porque ontem, mesmo assim, o Patrick continuou levando bola nas costas, porque ele só foi pro ataque. A cobertura ainda não foi o que se imaginava com o Leandro Donizete. Acho que isso também é questão de treinamento, porque ele só teve um dia pra treinar. E o adversário. Sabe o que acontece, Breno, que eu acho também? Quando você pega um adversário como o Curitiba, que você sente, sabe, estudando o adversário, que as possibilidades dele ganhar de você no seu campo, elas são mínimas, você abre um pouco o seu jogo. Você não faria aquilo ali que o Atlético fez contra o Curitiba, contra, por exemplo, o esporte. Não vai fazer isso, o Atlético não vai jogar assim. Não vai fazer isso contra o São Paulo, contra o Internacional. Então você sente que o Curitiba, a fragilidade do seu adversário, sabe os pontos fracos do seu adversário, porque o treinador, ele estuda isso tudo. Então dá a liberdade pra ele pensar, ô Patrick, hoje é o dia de você jogar à frente. Se você queria jogar pra apoiar, hoje é o dia. Hoje você pode. Ó Alvaro, vamos escutar então o treinador aí, o Levi Kup, que gostou da atuação do time e elogiou o atacante Tiago Ribeiro. Vamos ver. Houve algumas modificações, com a saída também do Dátulo, que é um jogador mais acostumado no meio do campo. Hoje a gente tem mais o corredor esquerdo. Então houve uma troca hoje. Mas quem participou muito, tanto da defesa como do ataque hoje, foi o Tiago. Ele fez quase que um meia pra frente, muito bem. E do outro lado, o Carlos, que não teve tão bem, mas taticamente, não teve problema pelas laterais. Então, as entradas foram boas, assim, de todos. Eu achei que nós jogamos regularmente bem. Não foi nada de encher os olhos, assim, já fizemos jogos melhores. Mas um jogo bem administrado e com uma vitória merecida. Só um comentário, porque o Álvaro ali dizia, ah, o Atlético não jogaria assim contra alguns times. E quando ele cita o esporte, é até gostoso a gente escutar isso. Porque tem muito tempo que a gente não ouvia falar com esse respeito do esporte, com essa imposição. E o esporte está sendo aí com o São Paulo, com o Inter, junto com os grandes times do futebol brasileiro. É o líder do campeonato. Então, sim, mas você esperava por isso? Olha, porque a gente fica mais ligado aqui, vê um jogo ou outro lá, mas é um time que trabalhou caladinho. Levou bons jogadores, começou a levar jogadores. É que tem jogador que só joga no time, Alvaro. Sabe, tem jogador que chega no seu time e não joga, mas às vezes cai no esporte, por exemplo, com todo respeito. Mas o esporte é um time muito forte lá em Recife. Mas eu não esperava isso, não. Até essa décima rodada... O futebol do Nordeste está de parabéns. É, ontem eu saía do estádio da Arena Grêmio lá e comentava com o Arthur Moraes. Falei com o Arthur, será que esses caras do esporte, quando eles vão para casa, eles pensam o quê? Que dia que esse negócio vai acabar, que eles têm um sonho? Ou será que eles acreditam realmente que eles tenham condições de manter isso? De chegar realmente à frente e de terminar entre os quatro? Nem de ser campeão, não. De terminar entre os quatro. Olha, eu, pelo que eu conheço do elenco do esporte, hoje vou citar apenas aqueles que fizeram gols ontem. André, o bebezão, e o Marlon que passou pelo Cruzeiro, Vasco e Cruzeiro. O esporte, para mim, não vai aguentar mais cinco, seis rodadas. Eu não acredito... O esporte não tem estrutura para isso, não. Se o esporte estivesse com um time, se fosse o contrário. Se o esporte estivesse com um time montado por eles, um time que você não conhecesse... Eu não conheço esses meninos, esse menino está jogando demais. Igual aquele da Ponte Preta, como é que é o da Ponte Preta? Cajá. Cajá. Aí você fala, o que você espera? Ninguém descobriu isso. Agora, eu não acredito. Pode ser que aconteça, claro. Não sou... O que eu estou falando aqui não é lei, não, gente. O bebezão não estava fazendo nada aqui e lá está mostrando bola. Não, o que eu estou falando aqui não é lei que amanhã vai ser aplicada e acabou, não. O que eu estou falando é o seguinte, eu não acredito que Marlon e bebezão vão resolver o problema de campeonato brasileiro. Mas é porque são jogadores, justamente, que serve para esse time. Tem um Diego Souza que está jogando muita bola, é esse coleiro que já está lá amanhã há mais tempo. Michael Leite. Michael Leite. Michael Leite está jogando demais da conta. O Magrão é ídolo da torcida. O Diego acertou a vida dele lá nesse esporte. Está jogando muito. Tem o Hernandes Brocador ainda que vai estrear. Paulo, e são jogadores, o Breno, que chegam sem expectativas e acabam surpreendendo, porque chegam bem sem compromisso. É isso que eu estou falando. Olha, eles estão bem. O Ramon falou. Ah, são jogadores que estão bem. Estão bem. Agora, é até quando eles vão estar bem? O campeonato é de pontos corridos. Isso aí tem que ir até dezembro. Você tem que levar isso no mínimo até outubro. Vai estar bem? Eu não acredito. Eu também não. Para levar a segurança marim, para ser campeão é difícil para caramba. Ó, pessoal, o fato é que o esporte é líder da competição aí e a gente tem que aguardar para esperar o que vai acontecer. Mas a parceria entre Patrick e Tiago Risbeiro deu mais que certo contra o Coxa. E eles falaram da alegria de poder ajudar o Atlético e um a outro ali na partida. Roda aí. Ah, bom, bom demais. Estou muito feliz. Vivo um momento muito especial. Eu e a minha família, com a chegada do meu filho, que vai nascer dentro de alguns dois meses aí. Então, nós estamos muito felizes. E, mais uma vez, duas assistentes. Vamos crescendo na competição. Ah, graças a Deus, né? A gente manteve aí a distância do esporte, né? Dois pontos. O esporte venceu. E a gente sabia que não podia tropeçar, porque não pode deixar nenhum clube se distanciar. O que a gente quer é assumir a liderança. Aí, sim, a gente se distanciar dos outros, né? Então, vamos em busca do nosso objetivo, com muita humildade, manter a mesma coisa. Saber que tem muita coisa para acontecer ainda. A gente está no caminho certo. Então, manter essa pegada para a gente assumir essa primeira posição, que a gente está próximo de conseguir isso. E seguir firme nessa caminhada para conseguir esse time. Tem espaço realmente para o Thiago Ribeiro no Atlético, Breno? Bom, depois do que... Primeiro com essa saída desses jogadores aí que a gente viu, né? A possível saída do Maxwell, que ainda não definiu. Saindo o Guilherme. Ele vai ganhando espaço, claro. Porque o elenco está diminuto e o Levy com menos opções. Tanto que ontem ele colocou o Cárdenas para jogar. Mesmo que fosse pouco tempo, jogou cinco minutos, mas ele já começou a sinalizar, inclusive elogiou o Cárdenas. Então, o Thiago ganhou ontem espaço fazendo uma boa partida. Só para colocar uma coisinha para fechar sobre o Atlético, o mais que chamou atenção também foi a qualidade de espaço do Atlético. Ontem o Atlético não fez uma falta no primeiro tempo. Isso é uma coisa de se surpreender no futebol hoje. E não fez por quê? Porque não errou muito passe. A qualidade de passe no primeiro tempo, mesmo... Antecipa, né? É. Você não erra o passe, você não tem a necessidade de fazer a falta. Por quê? Porque ele conseguiu ter aposta de bola. Não teve, no primeiro tempo, o poder de finalização. Mas teve a situação de ter aposta de bola. Isso é importante. E daqui a pouco a gente fala mais de Atlético no Sol Esportes. Próximo bloco tem Cruzeiro. Mas preste atenção você que é trabalhador ou trabalhadora em concessionária de veículos ou administradoras de consórcios em Minas Gerais. Já estão disponíveis as convenções coletivas de trabalho da categoria. Entre na página www.sindicomg.com.br e fique por dentro dos benefícios conquistados, pessoal. Acompanhe também as últimas ações e notícias através do informativo online. Conheça melhor seu sindicato e participe, hein? Eu vou para aquele primeiro intervalo do Sol Esportes, mas volto já já com muito mais futebol para você.